JP Neia, você tá aí? JPzinho, cadê você? Calma, ele não tá aqui embaixo e a JP Neia não tá assistindo televisão Galera, eu tô começando a ficar muito preocupado porque o JPzinho e a JP Neia simplesmente sumiram E eu não faço a menor ideia de onde eles podem ter ido E eu vou procurar ali do lado de fora pra ver se eles tão brincando ou alguma coisa do tipo Porque isso tá muito estranho E pera, tem duas placas aqui na frente, eu acho que é um aviso Deixa eu ler isso aqui JPzinho já era Ha ha ha, cuidado Calma, quem será que escreveu essas placas? Eu acho que o JPzinho tá em perigo, pelo menos é o que tá dizendo aqui Só que galerinha, antes da gente começar a nossa aventura de hoje e tá tentando descobrir Aonde o JPzinho e a JP Neia foram Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no início do vídeo Então deixa muito, mas muito like aqui embaixo Clica agora no botão de gostei E também se inscreve no canal Caso você ainda não for inscrito, tá bom? E sério, eu tô muito desesperado Porque eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui Socorro! Que barulho é esse? J.J.Pzinho? Socorro! É o McFly, McFly Calma, você pelo menos não desapareceu, né? Você tá bem? Ai, um pouco, um pouco Você não tem noção do que eu acabei de ver É, o que você viu? Eu vi uma casa muito assustadora Uma casa assustadora? Mas só tem eu que moro aqui Calma aí, tem mais coisa O quê? De dentro dessa casa, eu ouvi gritos Gritos indo de dentro dessa casa? Mas era gritos de homem, de mulher, do que que era? Eu não sei, só sei que parecia ser gritos de criança Gritos de criança? Calma, olha, o JPzinho sumiu E a JP Neia também Talvez eles estejam nessa casa E aonde que ela fica? Ah, é pra aquela direção É muito assustadora Tá, deixa eu dar uma olhada aqui pela janela Antes de ir lá E... Calma, é aquela casa ali Realmente ela parece ser muito abandonada Olha só Eu sei, tá cheio de armadilhas Quando eu tava andando eu pisei numa Nossa, então a gente tem que tomar cuidado Ainda aí por cima Tá bom, vamos lá Vamos lá dar uma investigada E eu tô até tremendo aqui Eu nem sei direito o que eu tô falando Eu tô nervoso Tá, mas o que aconteceu com a JP Neia mesmo? Eles desapareceram E tem um aviso Aqui na porta da minha casa Falando que o JPzinho já era E eu acho que ele tá em perigo Junto com a JP Neia Ou algo pior Eu não sei Eu sei, mas olha aquela casa Parece que tem sangue Sim, eu já tô aqui com o meu estilingue Equipado Você tá com o seu... Ai, foi mal Ai, para Ai, foi mal Foi sem querer Foi sem querer Eu prometo que não vai acontecer de novo Você não trouxe? Ai, não Eu esqueci lá a minha casa Tá, então tudo bem Eu vou na frente Para proteger nós Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, tá realmente muito abandonado isso aqui Eu coloquei alguns blocos aqui sem querer Mas deixa eu ver isso Tem... Nossa, tem umas... O que é isso? Tem umas cercas, uns espinhos E essas armadilhas, meu Deus Sim, a gente tem que tomar muito cuidado Porque a gente não sabe o que isso pode fazer E pera Tem um esqueleto ali na frente Meu Deus, será que alguém... Será que alguém morreu aqui? Eu não sei, McFly Eu não sei Eu tô com muito medo A gente precisa descobrir isso agora E tem sangue também Tem sangue, tem sangue, tem sangue Ai, meu Deus Eu vou voltar pra minha casa Tchau, McFly Não, pera, pera Você tem que pensar numa coisa, JP Ai, o que? O que? E se o JPzinho estiver lá dentro? É verdade, é verdade O JPzinho tá em perigo E eu vou salvar ele Só deixa eu dar uma olhada Se tem algum jeito de entrar Sem ter que pisar nessas armadilhas Aqui, né? E, bom, parece que... Não, meu Deus Tem outro esqueleto Meu Deus, será que alguém matou alguém aqui? Eu não sei, eu não sei Se tem que esses esqueletos Não parecem de verdade Eu não sei, eu não sei Ah, mas enfim Tá, eu acho que eu tô pronto McFly Eu vou entrar lá dentro agora Com todas essas armadilhas? Ah, é sim Eu vou ir pulando de uma pra outra Até chegar lá E eu acho que eu vou conseguir E lá vou eu Ai, ai, ai Meu Deus Calma, droga Eu não devia ter feito isso Calma, calma, calma Eu tô indo Ai, meu Deus Calma, pra onde eu tô indo? O que que tá acontecendo? McFly me ajuda Tira eu daqui Tira eu daqui Meu Deus Você morreu É, eu... Eu morri Eu renasci aqui na minha casa Tá, eu tô indo aí de novo É, toma cuidado Eu fiquei desesperado Eu não sabia pra onde ir Calma, eu vou lá agora Agora eu vou passar correndo Que nem o Flash, tá bom? Tá, eu acho que você tem que ir de uma vez Lá pra grama Já sei Vamos juntos dessa vez Porque assim não tem como a armadilha Acertar nós dois juntos Tá, tá, tá bom Então só quando você falar já, hein Tá, ó Vamos passar por aqui E aí eu acho que talvez até quebre essas armadilhas Porque elas não vão ter energia suficiente Pra ativar várias de uma vez, né? Ah, é verdade Faz sentido Então vamos logo É um É dois É três E lá vamos nós Faz isso, isso Cheguei Ah, não Ah, droga McFly Você tá bem? Não Eu morri Eu também Essa casa tem muitas armadilhas Além dos espinhos Parece que tem blocos invisíveis ali Você viu isso? Ih, nossa Tem muita armadilha então Sim, tem muita armadilha Eu preciso descobrir onde que estão esses blocos Calma Eu acho que é aqui Achei Olha só São tudo blocos invisíveis Meu Deus Quem será que construiu essa casa? Ai, droga Espinho Ai, meu Deus Tá, calma, calma, calma Calma Eu não sei quem construiu o McFly Eu só sei que, ó Tem dois blocos invisíveis Dois espaços de blocos invisíveis Aqui já são de verdade, ó Tá vendo? Ah, é Esses daí são firmes, né? Sim, eu acho que isso Já é o suficiente Pra gente conseguir É, digamos que Desvendar o segredo Por trás dessas armadilhas aqui Eu acho que é só a gente Fazer um pulinho mais alto Que a gente consegue Tá, então Quem vai primeiro? Eu vou na frente, ó Eu sei que eu já morri duas vezes Mas O JPzinho tá lá E eu tenho que ser o herói, né? Então lá vou eu É um É dois É três E lá vou eu Pô Eu tô bem, McFly Eu consegui passar os blocos invisíveis Agora Eu vou de uma vez por todas Abrir essa porta aqui, ó Seja lá quem tiver aqui dentro Eu vou acabar com Pera aí Não Tem mais blocos invisíveis aqui Na porta Calma Se você pular isso Vai ter blocos invisíveis na porta também Então toma cuidado Eu não pulei Ai, tudo bem Eu vou pular de novo com tudo Eu não tô nem aí É um É dois É três E lá vou eu Beleza Agora eu preciso achar os blocos invisíveis Estão aqui, estão aqui Eu acho que eu consegui Eu já descobri os blocos invisíveis Tá tudo seguro agora Boa, boa Eu vou ficar aqui com o dano Tá, você fica aí vigiando Eu vou só tirar essas coisas daqui E eu vou abrir a porta Deve ter um assassino aqui dentro Um monstro talvez Deixa eu ver Eu vou abrir É, seja lá quem tiver aí dentro Eu tô entrando E eu tô com um estilingue Não tenho medo de usar, hein E lá vou eu É um É dois É três E ai Ai, 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 ai Meu Deus Tem espinho, tem espinho Tá, tá Calma, eu tô bem Eu tô bem O JPzinho tá aqui JPzinho, eu te encontrei E não tem nenhum monstro aqui dentro Quem será que prendeu o JPzinho? Ele foi sequestrado por alguma coisa Eu vou tirar ele daqui Agora de uma vez por todas Mcfly, você tá de vigia aí fora Pra ver se não vem ninguém, né? Tô, tô Tá tudo tranquilo Tá tudo... Peraí A JPneia tá bem ali Tá, calma Será que... JPneia, vem aqui JPneia, calma Eu vou lá falar com ela Vou lá falar com ela O JPzinho já tá aqui em segurança Eu já vou te soltar JPzinho É que a JPneia tá ali E talvez ela possa revelar o que aconteceu Eu preciso descobrir com ela JPneia O que aconteceu? Por que o JPzinho foi preso? Ah Ah, eu não sei Não foi nada demais Ah, como assim nada demais? Você e ele sumiu e... E do nada... O que que tá acontecendo? Ah Ah Eu vou te matar Por que que você tá fazendo isso? Meu Deus Peraí JPneia, por que que você me matou? Meu Deus JP... A JPneia tá muito estranha Ela tá do mal Calma, eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu não sei Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não vou olhar Eu não vou olhar Calma, por que que a JPneia tá me matando? Ah, calma JPneia, tá tudo bem Fica tranquila JPneia, o que que aconteceu? Explica melhor essas coisas Por que que você quer matar eu e o Mcfly Ao invés de salvar o JPzinho Ai, porque eu te odeio Eu vou matar o JPzinho Depois eu vou te matar Meu Deus Então foi você que sequestrou o JPzinho? Sim Esse tempo todo era eu Meu Deus Ah Não me mata, por favor Ah, eu tenho esse link JPneia Eu tenho esse link Para, para com isso Por que que você tá fazendo isso? Você tá maluca? Você tá doida? Porque eu te odeio Tá, ela me matou mais uma vez Galerinha Vocês tão vendo isso aqui, né? Eu tô muito confuso de verdade Eu não tô entendendo mais nada Do que tá acontecendo aqui no meu mundo A JPneia, então Sequestrou o JPzinho E quer matar eu O Mcfly E também o JPzinho Ela o tempo todo Era o assassino Que fez aquela casa Eu não sei o que que eu faço Eu já sei Eu vou ligar pra polícia JPneia É melhor você parar agora Ou eu vou ligar pra polícia, hein? Ah, eu vou te matar Eu vou embora, então Você nunca mais vai morar aqui na minha casa Tá bom? Eu só vou lá pegar o JPzinho Que ele tá preso ainda Ah, é JP Ah, e o que que foi, JPneia? Vem aqui Vem aqui na minha frente Ah, o que que foi? Você tá com uma voz tão macabra hoje Você foi trollado Pera O tempo todo isso era uma trollagem? Sim Você caiu direitinho Você tava tentando se vingar de mim Por causa daquela super trollagem que eu fiz Sim, eu fiquei muito brava com você aquele dia E aí você quis me trollar E eu não tô acreditando nisso Gente, era tudo isso uma trollagem Eu sabia que você não era uma maluca dessas Mas agora a gente vai ter que limpar toda essa bagunça aqui Meu Deus, JP A JPneia é muito trolladora Meu, ela é profissional em trollagens Você tá vendo isso, né, Mcfly? Sim, sim, eu tô impressionado com ela Eu também Ela sempre quer se vingar E faz uma trollagem incrível Tipo essa Eu tava desesperado E agora deixa eu tirar o JPzinho daqui Que ele não deve tá entendendo nada Se bem que eu acho que ele fez parte da trollagem também E ele Eu acho que ele já sabia de tudo, né, JPzinho? Eu não acredito nisso Que você me trollou junto com ela Mas pelo menos Agora você tá a salvo E não tem nenhum monstro solto E a JPneia tá bem JPzinho tá bem E... calma Com certeza Essa trollagem vai ter vingança Tá bom, JPneia? Ai, tá bom Duvido que você vai fazer alguma coisa Eu vou fazer uma coisa muito pior do que isso que você fez E o Mcfly ainda vai me ajudar, né? Ai, JP, posso contar uma coisa? Pode contar, pode me contar Na verdade, esse tempo todo eu sabia que ela tava te trollando Você ajudou a JPneia e o JPzinho a me trollar também? Sim, é porque ela me deu muito pão Ela te deu pão? Eu não acredito Eu pensando que ela... sei lá, então, né Tá, eu pensei que você ia falar que ela te deu diamante pra você ajudar ela Mas ela te deu pão e você ajudou? É que no meu planeta não tem pão Ai, meu Deus Eu sei essas teorias, né? Que você é um cientista maluco que veio do passado ou do futuro, sei lá Eu, mas tudo bem, Mcfly Agora eu vou pra minha casa E você, o JPzinho e o JPneia Pode arrumar essa bagunça, tá bom? Ai, tá bom Tchau Ai, meu Deus do céu, galerinha Então tudo isso foi uma trollagem E pelo menos eu tô feliz com isso Porque tá todo mundo bem Mas, ó Vai ter vingança, hein? E vocês sabem que eu sou profissional em fazer umas trollagens Tanto que se vocês entrarem no canal Vocês vão ver uma trollagem incrível Que eu fiz com a JPneia Onde ela caiu numa armadilha muito legal Então se você não assistiu esse vídeo Entra no canal Dá uma pesquisadinha aí no canal Que você vai achar É bem recente até o vídeo Que vocês curtiram pra caramba, né? E ela resolveu se vingar Dessa trollagem que eu fiz pra ela Fazendo isso aqui hoje, né? Mas com certeza vai ter volta Vocês sabem que vai ter volta Deixem sujeições aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E deixa muito like aqui embaixo, tá? E não se esqueçam também de ativar o sininho Pra receber todos os vídeos novos, tá? Então ativem o sininho Que é muito importante Mesmo e claro Deixa o like, hein? Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!